Então, assim, hoje não chega o mal-estar, o vazio, mas é uma coisa que eu falando, vocês não têm noção, Nelson, como que é. Vocês não têm noção como que é que eu sinto isso. Hoje, além dele, é engraçado se ele me atrapalha até nas minhas andanças, nas coisas. Meu Deus, meu Deus. Eu estava pensando aqui assim, que enquanto a gente não amadurece na observação das coisas, o poder de consumir faz algum sentido pra gente, dá um sentido na nossa vida. Então, você tem a ilusão de que, ah, se eu puder consumir boas roupas, bons carros, bons passeios, bons móveis, casa de campo, casa de praia, você tem um objetivo ilusório que você acha que você vai conseguir ter felicidade naquilo. Vai nada, Nelson. Então, aí quando amadurece... Vai nada. Eu te falo por experiência dos 86 anos. Quando amadurece isso, você percebe que o poder de consumo não consome essa inquietude? Não. Vai cada vez pior. Aí quando você vê que esse consumo não faz sentido, ele não te dá sentido, a vida fica mais sem sentido ainda. Mais vazia. Porque você não tem nada que te movimenta. Então, pô. Você não tem mais uma ilusão que está te movimentando. Aí você fica esperando algo de real. Mas esse real não suja. Não chega. Aí você olha assim, fica muito xoxo mesmo a coisa. Nossa senhora. Mas é um xoxo na inteligência. É. Não faz mais sentido correr atrás de nada disso, porque isso aí não vai resolver nada. O que é que poderia resolver? Aí você não sabe o que pode resolver. Aí fica esse vazio que a gente sente. Aí as pessoas colocam... E isso daí é... Não, você aprende isso de criança. O seu sentido é você estudar, você arrumar, se formar, arrumar uma profissão que dê um bom dinheiro pra você poder. Comprar uma casa, comprar a casa de campo, comprar a casa de praia, viajar o mundo todo, ter filhos, ter sexo, a vontade, comer em bons lugares. Mas não é, não. Tá, tudo bem. Então, se é isso, você com seus 85, 86 anos deveria estar feliz. Porque você teve tudo isso. Eu tenho tudo. Você teve carro, você tem casa própria. Você já teve casa própria, já mudou da casa pra apartamento próprio. E você sabe o que é triste? Não deveria estar feliz? Você sabe o que é triste? É quando você faz tudo. Aí você pensa assim, então agora tô realizado. Mas a gente não é realizado. Não é. Mas não é mesmo. Não realizou essa felicidade. Quando fala tô realizado, seria isso. Tô me sentindo pleno. Mas você tem tudo isso. Aí você tem casa própria, você tem aposentadoria, você tem bons filhos, netas, bisnetas. Não, isso que eu falei que foi assim. Porque eu, graças a Deus, eu ainda tive a sorte, né, André, de ter bons filhos. Porque tem pai e mãe que não tem, Nelson. Mas mesmo assim, mesmo tendo. Você tem bons filhos, mas eu pergunto, você é feliz? Você se sente livre? Não, não. A gente tá sempre amarrada. Você sente que sua vida é plena? Então aí você fala, poxa vida, me deram um sentido na vida, lá atrás eu acreditei, correr atrás não funcionou. Então agora que eu vi que nada disso funciona, o que que poderia apresentar um sentido real? Que não se mostrasse novamente como mais uma ilusão. Porque o que aconteceu não é isso, né? É uma ilusão. A gente percebe que tudo que me falaram... A pergunta que fica assim, o que que poderia trazer real sentido pra vida da gente? E que daqui a pouco não se mostrasse como outra ilusão. Mas você não sabe o que que é, por isso que agora eu sinto bastante. Porque não adianta ficar correndo pra nenhum lugar. Não adianta. Aí é isso que eu te falo, teria que surgir alguma coisa dentro de nós, que não depende de nenhuma circunstância ambiental, material... Você fala, eu sou feliz. Nada. O simples fato de você estar sentado respirando, você tá se sentindo bem, conectado com a vida, sei lá. É. Vem de um sentido real não viver. Porque esse movimento de caçar ilusão já... Esse pra nós não serve. Isso já não serve mais. Pra nós não serve. Qualquer realização material, ou mesmo sensorial, né? Essa coisa da gratificação dos sentidos, por meio do que tá sendo propagado na sociedade, isso daí pra nós já não faz sentido também. Isso não dá um sentido de você levantar e se movimentar em direção disso. Você sabe que não dá nem... Até pra viver você tem dificuldade. É. Às vezes eu penso assim, quem sabe se eu fosse fazer alguma coisa assim, diferente de tudo que eu já fiz... É outra ilusão, né? Não, aí eu não tenho vontade, não tenho ânimo. Então, mas mesmo que aparecesse ali outra coisa, a gente já fez esse movimento, a gente já andou por essas ruas. A gente já fez essa pergunta, já pensou isso, ah, se eu fizesse algo diferente. Quantas coisas diferentes nós tentamos durante todos esses anos? Nossa, meu Deus. Então, a gente já viu que por esse caminho... Eu não vou mais. Eu não vou mais. Vai dar o mesmo resultado. A gente já conhece essas ruas aí. Vendo isso, é que surgiu em mim essa coisa assim. Pô, teria que acontecer alguma coisa... Diferente. Interno, aqui dentro. Nós teríamos que acordar com um outro estado de ser. Que ele não dependesse de absolutamente nada do que tá aí fora. Você não viu andando. Eu não vou mais.